Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aí hoje, excepcionalmente, fazendo nossa live de encerramento na quinta-feira para falar um pouquinho como que foi a semana, como está sendo essa semana. Vou dar aí boa noite para quem já está presente. Boa noite, Wilson. Prazer em tê-lo aqui. Like agredido. É isso aí, galera. Eu esqueço dessas coisas de youtuber, mas bem lembrado, Wilson. Peço para o pessoal aí que estiver entrando, já deixa o like e se inscreva no canal. Salve, Eric. Prazer estar por aí. Eric, nosso colega lá do canal de apoiadores, especialista em investimentos internacionais. Boa noite, Denis. Seja bem-vindo. Boa noite novamente, Wilson. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo novamente. Boa noite, Wendel. Bem-vindo ao canal. Então, beleza. Essa semana aí, pra mim, parece que é sexta-feira, né? Semana bem cansativa, bem agitada. Tivemos Fed, estamos tendo earnings lá no mercado americano. Tendo resultados aqui no Brasil também. Pra quem aí olha pra Brasil, dólar vem derretendo esses últimos dias. Mercado animado, né? Parece que aquele temor de recessão passou. O pessoal já comentando, falando que já fez fundo. Não sei vocês aí, vocês acham que mercado SAP e BOV já fez fundo e agora voltamos ao bull market ou não? Só pra ver aí o que vocês estão achando desse mercado. Do fundo até agora, o SAP, creio que já subiu uns 13%, né? Do último fundo que ele fez. A gente vai falar bastante sobre SAP hoje à noite. Escrevam no chat aí. Acham que o mercado já fez fundo? Então, alguns do... Comentando um pouquinho sobre a semana. Além do que eu comentei, né? Tivemos dados aí de IPCI. Tivemos dados do PIB americano. Segundo trimestre aí de resultado negativo pro PIB americano. Vendas de casas novas. Confiança do consumidor. Vindo abaixo do esperado. Entre outros dados, né? Eu até separei aqui, ó. O que eu postei lá no canal, né? Do Learning Whispers. Aqui os resultados dessa semana, né? Agora no aftermarket. Meu Chrome tá bugando aqui, ó. Tivemos Apple, Amazon, Roku, Intel. Só pra vocês darem uma olhada. Não sei se vocês já observaram. Aqui, ó. Amazon After Hour subindo 13%. Apple subindo 3%. E Roku, essa daqui, perdendo um quarto do valor. Caindo, despencando 25%. Então, aí só pra vocês darem uma olhada aí nos earnings de hoje, né? Que saiu agora há pouco. Rogério respondendo, acha que não fez fundo. Wendel, setup golfinho, sobe, faz a graça e volta pro fundo. Esse aí não conhecia, não. Setup golfinho. Essa aí é nova pra mim. Então, agora eu quero chamar um colega que tá lá no grupo de apoiadores. O William Capuchin, né? Ele tem uma sala onde ele tem os alunos que ensinam sobre trading. Principalmente no mercado americano. Grande conhecedor aí de Florex também. Ele opera várias variedades cambiais. E a gente já fez uma live lá em dezembro. Não sei se o William se lembra. Mas vou perguntar até ele logo mais. A gente fez uma live lá em dezembro. E a gente tava comentando qual que seria... Qual que era a expectativa pra 2022, né? Tava falando sobre a aceleração do tapering. Redução do balanço do FED. Tinha aquela iminência. Será que vai ter guerra ou não? Então, a gente fez uma live já faz alguns meses, né? Faz oito meses que foi essa última live. E agora, foi lá no Instagram, tá gravado, inclusive, a live. E agora é um prazer ter o William por aqui com a gente. Seja bem-vindo, William. Obrigado pelo convite. Agora sim. Foi? Agora foi. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Eu lembro, sim, da live que a gente fez, né? Falando aí sobre algumas coisas que estavam acontecendo no momento. Hoje a gente vai falar também, principalmente, dessa movimentação aí de ontem. E hoje também teve algumas movimentações aí bem atípicas, né? Inclusive, quando eu fiz o convite pra você, há um tempo, umas semanas atrás, eu falei, vamos marcar a live na quinta-feira, né? Não na quarta-feira, porque normalmente na quarta-feira o mercado fica animado com a fala do Powell, sobe e devolve tudo na quinta-feira. Então, eu falei, vamos aguardar, vamos falar na quinta-feira. Dessa vez foi diferente. Dessa vez teve o PIB, né? Dessa vez teve esse PIB negativo aí. E aí veio bem abaixo da expectativa, aquela tese de bad news is good news, né? Exato. PIB em queda. E aí a gente tem aí o mercado precificando uma taxa terminal do FED mais baixa. Depois eu vou mostrar isso aí, explicar um pouco dessa movimentação aí pro pessoal. Exato. Inclusive, eu tava... Tinha muito... Eu creio que 20% das apostas aí do FED estavam em 100 base points, né? Que o FED ia ser mais hawk, né? Que ia subir 100 base points. E não foi o que aconteceu, né? Teve até um reajuste de posições. Nesses players achando que o FED ia ser mais agressivo. E o que trouxe até um acerto alívio ao mercado, né? O mercado se animou com a fala. Então, subiu desde então. Então, se você já quiser compartilhar a tela, a gente já vai falando sobre... Eu vou compartilhar a tela aqui porque eu acho interessante explicar sobre o contrato futuro dos FED funds que a gente usa pra entender o que que tá sendo precificado pelo mercado. Eu vou compartilhar aqui, ó. Eu vou só dar uma boa noite aqui, ó, pro Marcelo, que chegou agora. O Denis falou que você é... William é... Não, o William é bravo. O Rodrigo Pedruzzi. Olha, ele já fez uma pergunta aqui. Eu vou falar pra você daí a gente responde logo mais. porque ele não entendeu porque o PIB veio bem abaixo do esperado e o mercado subiu, né? Isso. A gente vai falar sobre isso. Ontem, a principal pergunta que eu recebi e sempre recebo quando tem esse tipo de movimentação atípica, né? Quando já tem uma coisa precificada e aí sai o dado, não tem nada de novo. O mercado faz o contrário do que a maioria pensa, né? O mercado sempre me pergunta, né? No caso de ontem foi por que o dólar caiu com o FED subindo juros, né? Porque na cabeça do pessoal quando está começando a estudar acredita que quando o FED sobe juros o dólar tem que subir porque está pagando mais e tal. E, teoricamente, é isso realmente que acontece. mas, caso já tenha sido precificada essa alta quando o FED realmente vai lá e efetiva a alta não acontece nada. Às vezes até cai, entendeu? Então, assim, uma das coisas que o pessoal precisa olhar é os contratos futuros dos FED funds, tá, pessoal? Esse contrato, eu tenho ele aberto eu vou até mandar esse link aqui Alex, onde que pode mandar esse link aí para o pessoal abrir? Você consegue colar aqui nos comentários aqui na plataforma? É, você já acho que você consegue publicar ali do lado no direito ali veja se aparece para você o chat ou comentários Eu acabei de mandar aqui veja se aparece aí, fazendo favor Apareceu aqui no chat eu vou pôr nos comentários Põe aí, fazendo favor Eu mandei essa tela aqui O que que eu tenho aqui, pessoal? Só para vocês entenderem Eu tenho uma lista de todos os contratos dos FED funds O que que é isso daqui? É um contrato futuro que foi criado pela CME a Bolsa de Chicago Chicago Mercantile Exchange para o mercado se proteger das altas dos aumentos de juros do FED e é o principal contrato que é usado para precificar as altas futuras Então a gente tem aqui o contrato de julho o contrato de agosto o contrato de setembro o contrato de outubro novembro, dezembro e assim por diante até 2020 e pouco Opa, cliquei sem querer aqui Como é que funciona esse contrato? Vou pegar aqui a calculadora só para fazer uma continha é bem simples Por exemplo esse contrato de dezembro aqui o preço atual dele o last price é 96.7950 Qual que é a taxa precificada no contrato de dezembro? Lembrando que até o final do ano até dezembro a gente tem aí mais três reuniões se eu não estiver enganado do FED Então você vai pegar aqui 100 menos esses 96.795 3.21 arredondando aqui Essa é a taxa de juros que o mercado está precificando para o final desse ano para dezembro de 2022 Então a gente usa esses contratos para entender quanto que o mercado está precificando É assim que a gente consegue descobrir se o mercado está precificando uma alta de 25 basis points que é 0.25 ou 50 basis points ou 75 basis points ou até 100 basis points que foi o caso que o Alex citou depois do CPI da última semana ou duas semanas atrás não lembro foi divulgado a inflação de junho que veio bem acima da expectativa veio em 9.2% o acumulado dos últimos 12 meses Então assim ficando bem acima da expectativa O que aconteceu? Só para vocês entenderem Então eu vou mostrar aqui o gráfico Vou colocar aqui no intraday e mostrar aqui os últimos 15 dias Deixa eu pegar um pouquinho mais os últimos 20 dias Esse aqui foi o dia do CPI Dia 12 de julho É isso Quanto que estava a precificação dos juros nesse contrato Eu estou aqui no contrato de agosto O contrato de julho já está vencido A gente olha aqui o contrato de agosto para ver essa decisão de ontem Então se a gente faz aquela conta 100 menos O preço médio aqui estava no 97,67 2,33 Qual que era a taxa de juros efetiva do FED? A EFFR Effected FED Funds Rate estava em 1,58 que é o intervalo de 1,5 A taxa de juros do FED ela tem aquele intervalo A banda inferior que estava em 1,5 e a banda superior que estava em 1,75 Quando geralmente a gente se refere a taxa de juros a gente sempre fala da banda superior Não estava em 1,75 Agora o FED aumentou 75 base points foi para 2,5 Mas quando a gente vai falar de FED Funds os contratos futuros a gente olha a taxa de juros efetiva Então quando a gente subtraía aqui a taxa efetiva daquela época a gente tinha aqui uma precificação de 75 base points Eu sei que estava a 1,58 porque eu faço essa conta aqui todo dia E até dá para programar aqui no Trading View para descontar a EFFR porque a gente tem ela aqui Eu não sei Aqui, olha Effective Federal Funds Rate Beleza Quando veio o CPI de junho aqui no dia 12 o mercado caiu forte aumentando essa precificação de 75 base points para 1% para 100 base points Então assim talvez a principal não vou chamar de aula mas o principal insight que eu quero passar essa live aqui é fazer o pessoal começar a olhar isso para entender o que está precificado pelo mercado porque quando vem uma decisão e já vem o que está precificado não vai andar nada não vai acontecer nada é o que aconteceu ontem de tarde o mercado só começou a andar depois da fala do Powell eu já vou já vou chegar lá Então saiu o CPI de junho lembrando que 75 base points já estava precificado bem antes desde a última decisão quando eu não vou lembrar agora de cabeça mas já estava desde antes Então vamos fazer essa conta aqui quando saiu o CPI o preço aqui dos Fed Funds caíram forte quando os Fed Funds estão caindo ou seja quanto mais longe do 100 maior é a taxa que está sendo precificada chegou aqui vamos pegar o fechamento 97.49 a precificação de uma taxa em 2.51 quando a gente tira a taxa de juros efetiva a gente tem um aumento de quase 1% então é assim que a gente olha o que está sendo precificado pelo mercado esse aqui é um instrumento que foi criado para o mercado se proteger as variações da taxa de juros do Fed e o mercado também usa para especular é assim que é formada a precificação então é um contrato futuro que precifica a taxa de juros do Fed agora vamos voltar aqui para hoje eu montei aqui no meu Trading View eu quero mostrar aqui o contrato de dezembro e de novembro que é o que está em foco hoje e ontem o mercado já sabia que ia vir uma taxa de 75 é igual você falou Alex alguns players estavam apostando em savings points como por exemplo o banco Nomura tanto é que voltou um pouco aqui antes da decisão mas ficou abaixo dos 75 savings points sim não sei se eu consigo riscar a tela aqui aqui na plataforma não tem não tem problema então aqui esse nível de juros aqui era 75 savings points aqui 1% voltou aqui para esse patamar mais ou menos por aqui que significa ali que tinha alguns players apostando ainda e sem savings points não era consenso da maioria os 75 alguns apostavam ali sem savings points e para a gente ver isso a gente usa aquela ferramenta da CME CME Fed Watch Tool é só digitar aí CME Fed Watch Tool que vai aparecer o primeiro link aqui a gente consegue ver qual que é a porcentagem dos contratos em aberto existe um 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 cálculozinho que você não precisa saber mas existe um cálculozinho para você saber quantos porcento apostam aí em tal alta agora o mercado já está de olho na próxima reunião então aqui a gente olha que a taxa de juros do Fed hoje subiu aí de 1.75 para 2.5 então o mercado a grande maioria do mercado está esperando uma alta de 2.5 para 3 que é aquele intervalo de 2.75 para 3% então a maioria esmagadora 74% do mercado espera um aumento de 50 base points ou seja diminuindo o ritmo e foi praticamente isso que fez o mercado se mover ontem quando o Powell Sharon Powell no seu discurso depois da decisão quando ele disse que nas perguntas para os jornalistas quando ele disse que o Fed iria provavelmente reduzir o ritmo dos aumentos ou seja que não iriam talvez aumentar 75 base points iriam reduzir a magnitude dos aumentos e quando o Powell disse que os próximos aumentos seriam dependentes de dados o mercado já começou a precificar isso na hora derrubaram forte aqui os Fed Funds contratos de novembro e dezembro até coloquei a legenda lembrando quando isso aqui está caindo é porque os contratos dos Fed Funds estão subindo eu já fiz a formulinha aqui Alex 100 menos o contrato então já me mostra aqui qual é a taxa efetiva que está sendo precificada então eu vou mostrar o que interessa aqui que é o contrato de dezembro e novembro porque ontem como o consenso já estava meio que definido e esse consenso ele foi mudando ao longo dos dias quanto mais perto do dia de decisão menos era a porcentagem que apostava em 100 base points no dia de ontem de manhã tinha 10% somente apostando em 100 base points eu tinha olhado um pouquinho antes estava em 20% eu reduzi em dois dias antes estava 20 e poucos por cento você vê que isso aqui foi aumentando ele foi subindo subiu um pouquinho subiu um pouquinho só tomar uma água aqui é interessante ali na ferramenta da CME ali também que você consegue olhar o pessoal uma semana antes um dia antes um mês antes também você consegue olhar qual que era a probabilidade anterior ali né você também consegue olhar é bem bacana também nessa ferramenta então duas formas de ver eu olhar pela ferramenta do CME pelo trading view estou aprendendo agora isso na verdade é a mesma coisa esse contrato aqui que a gente está olhando é o contrato dos Fed Funds da CME então o que a CME faz ela pega o preço do contrato e calcula a probabilidade tem uma eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque é um pouquinho complicado calcular essa probabilidade Alex e de cabeça nem eu sei fazer essa conta eu preciso olhar a formulinha lá para conseguir calcular isso porque os contratos eles têm um certo dia de vencimento por exemplo a gente tinha aqui o contrato de julho mas o vencimento desse contrato o rolover desse contrato para o contrato de agosto acontece antes da decisão do Fed então para o contrato para a decisão de ontem é o contrato de agosto que a gente estava olhando entendeu então tem alguns detalhezinhos aí e essas mudanças essas diferenças de dias elas são usadas nesse cálculo aqui para definir a probabilidade mas isso aqui é um pouco complicado não precisamos entrar nesse nível de detalhe precisamos só saber olhar isso aqui e aí cara assim só voltando aqui na decisão de ontem quando saiu quando o Paulo falou aquilo Alex que o o Fed ia ser dependente de dados e que as próximas altas provavelmente seriam menores o mercado já correu precificar isso aqui nos contratos mais para frente porque esses contratos aqui ó de outubro novembro e dezembro esse deixa eu só pegar aqui esse verde é o de novembro e o cinza é o de dezembro tá esses contratos aqui eles têm que precificar as próximas reuniões e como assim já era esperado a alta de 75 wayspoints ontem o mercado estava de olho no que o Paul ia falar para as próximas reuniões entendeu então sempre pessoal que tiver precificado uma alta né isso serve para qualquer indicador econômico não só a taxa de juros a taxa de juros ela é um pouquinho mais complexa aqui e tal mas por exemplo o CPI o CPI tem sido aí uma das notícias mais voláteis atualmente muito mais que o Payroll inclusive porque a inflação está em foco aí nesse momento né então a gente pega ali os relatórios dos bancos e a gente vê ali quanto que cada banco está esperando né vindo dado e a gente tem um consenso ali tem algumas estimativas um pouquinho maiores outras melhores mas quando sai o dado se vem dentro ali do consenso praticamente não vai ter movimentação tem uma certa volatilidadezinha assim mas nada é direcional né agora quando vem algo muito acima ou muito abaixo da expectativa aí sim é corrigido a precificação e o mercado anda então você tem que se preparar antes desses indicadores porque dá para pegar bons movimentos tá esse tipo de dia aí é o tipo de dia que eu mais ganho dinheiro no mercado ontem foi muito bom o dia do CPI foi excelente no Pay Hall desse mês que eu eu não me dei muito bem mas esses dois o Fonk e o CPI foi foi bom e aí o que aconteceu hoje cara assim alguém tem alguma dúvida ainda né do porquê por exemplo o pessoal pergunta muito do dólar Alex porque que o dólar caiu ontem e porque que os índices subiram se o FED está subindo juros né então a explicação para isso é isso aqui ó FED Funds em queda taxas a precificação das taxas futuras diminuindo pelo que o Paul falou na prática o que o que derruba o dólar e faz o S&P cair é o FED Funds se mexendo aqui né o que faz os FED Funds se mexerem é o que o Paul falou tá hoje aconteceu um Price Action é atípico também os índices de ações subiram e o dólar caiu quando veio um PIB negativo o pessoal me perguntou também Alex essa foi até a pergunta do Rodrigo ali no começo por que que o PIB veio abaixo e os índices subiram por que que esse dado ruim aí que até antes de segunda seria uma recessão técnica né mas segunda-feira mudaram essa terminologia a Casa Branca mudou por que que esse dado ruim fez o mercado subir aí o mercado se animar então sim a gente tem o FED né os bancos centrais principalmente depois de 2008 eles têm uma função dupla a gente chama isso de mandato duplo né eles precisam controlar a inflação ao mesmo tempo que precisam estimular a economia estimular o mercado de trabalho né nesse momento com a inflação lá na máxima dos últimos 40 anos né o FED ele tem que dar foco na inflação então ele tá apertando os juros pra desestimular o consumo deixar o custo do dinheiro mais caro e de alguma forma tentar derrubar essa inflação apesar de ser uma inflação de custos né uma inflação de oferta né mas isso aí é um detalhe que fica pro outro dia então o FED ele tá subindo os juros só que quando a gente tem uma deterioração nos indicadores econômicos no mercado de trabalho a gente tem o mercado imobiliário sofrendo bastante mostrando uma grande piora nos últimos meses né venda de novas casas venda de casas pendentes alvaraz de construção né e agora a gente tem um segundo trimestre com PIB negativo opa o mercado começa a precificar a taxa terminal com as subidas de juros subida de juros do FED um pouco menor e a gente consegue ver isso também pelos FED Funds pessoal hoje aqui ó ontem as 15 da tarde os FED Funds aqui não se mexeram direito quando o público começou a falar os FED Funds eles sobem e aí na fórmula quem que perguntou da fórmula aqui foi o Rogério o Rogério a fórmula é bem simples é 100 que é o valor que esse contrato vale no vencimento menos o preço atual dele então você pega aqui por exemplo o preço do contrato de agosto aqui ó 97.665 então você vai fazer a continha aqui ó 100 menos 97.665 esse é o valor da taxa efetiva de juros precificada nesse contrato tá então lembrando o FED ele tem a taxa de juros FED ele tem a banda inferior e a banda superior a banda inferior ela tá em 2.25 e a banda superior em 2.5 a taxa efetiva ela fica oscilando aí que é aquela taxa que é praticada no mercado interbancar ali no overnight tá certo então aqui pra colocar aqui no chat não sei se né é 100 menos preço do contrato best price beleza então voltando aqui hoje quando saiu o PIB às nove e meia o que que aconteceu os FED FED continuaram a subir e aí a minha formulinha aqui ó 100 menos o valor do contrato continua caindo né puxando aqui pra baixo precificando taxas menores ou seja praticamente esse contrato aqui nesse momento ele mexe no mercado inteiro tá pessoal assim como mexe na curva de juros de curto prazo e também impacta médio e longo prazo aí um pouco menos mas também mexe tá então por que que o mercado caiu desculpa por que que o S&P por exemplo subiu com PIB negativo precificação de juros mais baixo precificação de um FED um pouco mais dovish né talvez tendo que parar com a subida de juros um pouco antes tá então tem uma movimentação bem grande dos contratos futuros de juros e isso aqui é essencial que o trader entenda pra entender algumas movimentações ali no intraday ok bacana até o Wilson perguntou né pode-se dizer que os contratos são inversamente proporcionais aos índices é sim nesse momento principalmente é vamos ao invés de olhar a fórmula aqui ó vamos olhar o contrato pra não confundir então o preço do contrato aqui ó 97.66 né quando os contratos estão em queda significa juros mais alto os índices vão cair também então não é inversamente seria com relação positiva aqui quando a gente olha a fórmula Wilson que aí eu já tô olhando os juros né juros em queda aí eu já tô fazendo a formulinha aqui ó 100 menos o preço do contrato aí sim é inversamente proporcional então só toma cuidado aí com isso ok eu vou até jogar o Z que esse esse contrato aqui numa outra escala só pra comparar aqui ó aqui ó eu tô falando aqui do mesmo da mesma coisa a diferença é que deixa eu até mudar a cor porque tá uma cor parecida pode confundir colocar em vermelho aqui ó em vermelho eu tenho o contrato dos Fed Funds de novembro né e em verde eu tenho a formulinha já pronta aqui ó 100 menos o valor do contrato ok eu acho que tá respondido aí bacana aí esse assunto aqui assim não tem muita muito mais quer dizer até tem mas se a gente for se aprofundar muito isso aqui a gente fica 4, 5 horas falando só disso e a gente tem outros assuntos aí mas também importante pra falar o Luiz agradeceu aí muito obrigado é tudo isso ah legal não bem bem entendido né bem interessante olhar assim o pessoal entender essa diferença né que a gente fala ah sobe no boato cai no fato né mas além de decorar e pensar dessa maneira assim de uma maneira seria muito simplista né mas olhar o que que tá precificado por trás né porque fazer você cometer erros né olhar o que que o mercado tava precificando e o que aconteceu né e o que que foi dito pelo pai o mercado ele precifica né mas o que que é esse precificar algumas pessoas perguntam né William você fala aí precificar mas o que que é isso é isso que eu tô mostrando aqui hoje entendeu é isso que é o precificar é de fato usar o contrato futuro pra se proteger ou especular de uma alta ou um corte aí da taxa de juros né e isso mexe no mercado inteiro entendeu porque quando os juros tão mexendo mexe no custo dinheiro mexe nos diferenciais de juros pra moedas né mexe no prêmio de risco no caso aí pras ações e aí né o que o o que o por que que eu quis trazer esse detalhe mais técnico Lex pro pessoal saber né o que que tá por trás aí desses movimentos o que que um trader que quer operar a entrada tem que olhar entendeu então muitas vezes o cara fica ali só olhando o gráfico de um ativo e tal que se mexe por arbitragem por correlação né mas também tem que olhar de fato aqui o que realmente faz o mercado se mexer entendeu e quando se trata de decisão de juros é os contratos futuros também tem os swaps tá mas assim aí já tem que ter o terminal da Bloomberg ou da Reuters né e nem eu tenho tá então foca aí nos Fed Funds que vai ajudar muito a entender o que que tá sendo precificado né e nesse assunto eu acho que é isso daí cara legal uma coisa que eu queria falar que tá aí na pauta pra live de hoje eu não consegui ver os balanços das Big Techs de hoje eu sei que a Apple reportou veio acima da expectativa eu vi que você mostrou ali a Amazon acho que perdeu um pouco a expectativa né no lucro bateu a receita então assim não consegui ver com detalhes mas o que que eu queria trazer aí pra essa live pra complementar e fechá-la com chave de ouro a perspectiva pro S&P 500 cara tá a gente tem algumas coisas rolando aí no mercado agora a gente tem muita gente aí começando a falar de recessão mas a recessão ainda não foi precificada tá uma coisa muito simples é precificar o preço justo do S&P 500 tá e aqui eu vou trazer a curva de juros aqui na tela deixa eu colocar de novo aqui na transmissão só um minuto tá beleza eu vou pegar aqui os ielos de dois anos que a gente usa pra S&P Nasdaq a gente usa prazo mais longo porque tem as ações de tecnologia tem um dureixo maior mas é o seguinte aqui pessoal como é que funciona a precificação como que a gente acha o preço justo do S&P é uma conta matemática a gente pega o earnings per share né qual que é a expectativa de ganho por ação futuro a gente tem ali na Bloomberg o consenso aí do mercado cada banco ali tem uma expectativa né que pra esse ano agora de 2022 tá em 230 dólares por ação né e a gente multiplica isso por quantas vezes o mercado tá disposto pra pagar pelo lucro quando a gente pega quando os rieldes de dois anos estavam trabalhando aqui ó depois da crise de 2020 durante 2020 e 2021 inteiro os rieldes ficaram estabilizados aqui embaixo o mercado pagava 21 a 22 vezes o lucro esperado por ação quando quando veio aí essa inflação mais forte final de 2021 2022 continuou apertando e veio a guerra aí da Ucrânia que os rieldes explodiram e o fed começou a subir juros né o mercado o mercado não tá mais disposto a pagar 21 22 vezes o lucro nesse patamar de juros aqui ó o mercado paga em torno de 15 a 16 vezes o lucro existe uma continha pra chegar nisso que não vem ao caso na live de hoje mas só pra vocês saberem quando a gente pega aí essa o que que o mercado tá disposto a pagar 16 vezes o lucro vezes o consenso de earnings per share né no mercado que tá atualmente em 230 dólares a gente chega no valor de preço justo do S&P de 3.680 pontos eu vou jogar o S&P aqui na tela só pra gente ver uma coisa vou até tirar aqui os juros o preço aqui de 3 mil qual que foi o preço que eu calculei 3.680 foi mais ou menos aqui onde o preço trabalhou e fez mínima nesse bear market conforme os juros iam subindo essa conta de preço justo do S&P vai mudando e foi derrubando aí o índice ok e agora né quanto que o mercado vai pagar quanto que vai ser a precificação quanto que o mercado vai estimar pros lucros um aluno me perguntou se essa recessão que pode tá vindo a gente tem alguns indícios aí de recessão como a inversão da curva de juros né Alex isso que desde julho aqui ó tá invertida né eu tenho aqui o spread do a diferença dos ielts de 10 anos menos o de 2 anos né o de 2 anos tá acima dos 10 anos isso se chama inversão da curva isso é uma anomalia que acontece aí no mercado de títulos o título de 2 anos tá pagando mais do que você comprar um título com vencimento em 10 anos né então todas as vezes que assim como no Brasil né nossa curva inverteu até bem mais cedo que a pessoal que olha e tá os títulos aí notou que a nossa aqui se inverteu antes que a dos Estados Unidos é a do Brasil tá invertida faz muito tempo antes cadê o eixo zero aqui ó desde novembro de 2021 né as curvas tão trabalhando invertidas aí então assim todas as vezes que essa curva inverteu precedeu uma recessão aí nos Estados Unidos uma recessão global né agora algumas pessoas perguntam William e essa recessão ela tá precificada nos ganhos futuros ainda não o que que isso significa tá vendo esses 230 aqui de ganho por ação né que é a expectativa aí dos analistas se realmente vier uma recessão e a média quando vem uma recessão a média de earnings per share Alex ela cai de 20 a 30 a 30% a expectativa de lucro das empresas tá isso aí é uma média é uma estimativa de quanto que as empresas vão gerar de lucro no ano tá pessoal então se a gente pegar aí por exemplo uma queda de uma média aí de 20 a 30 25% nesses 230 isso dá 75 172 172 vamos arredondar aqui para 173 beleza se o mercado mudar e começarem a reavaliar as estimativas de lucro da S&P precificando essa recessão e a gente multiplicar pelo quanto o mercado está disposto a pagar caso os yields continuem trabalhando aqui nessa faixa né ou seja o mercado paga em torno de 16 vezes o lucro a gente está falando de um S&P em 2768 eu vou arredondar aqui para 2800 vou deixar só o S&P na tela 2800 equivale a um S&P nesse patamar aqui vai devolver toda devolveria aí depois da queda do Covid teve uma recuperaçãozinha e depois subiu muito mais rompeu a máxima então quando alguém te perguntar o S&P já caiu tudo que tem para cair não está nem perto disso agora se vai cair tudo isso vai depender se o Fed vai conseguir evitar ou não uma recessão e quão profunda vai ser essa recessão porque a precificação é bem simples S&P quantas vezes o mercado está disposto a pagar pelo lucro pelos ganhos futuros então um cenário de recessão tende a derrubar o earnings per share futuro das ações de 20 a 30% então a gente pode colocar aqui uma faixa de uns 2.600 a 3.000 pontos mais ou menos está Alex é uma faixa alvo aonde o S&P pode cair se realmente vier uma recessão ok e aí quando vem essas subidas aqui o mercado começa a se perguntar né e aí será que a gente vai ter um rally a partir de agora quando como a gente tem um Fed extremamente rauch principalmente da virada do ano a gente chama de pivot rauch na primeira semana do ano saiu as minutas data do FONG da reunião de dezembro foi quando a gente viu que o Fed virou totalmente aí para Rauch então quando a gente vê aí um quando a gente vê o POU diminuindo um pouco a retórica Rauch quando a gente vê um PIB negativo né como que saiu hoje a gente vê o mercado mudando a precificação dos Fed Funds isso traz um rally de curto prazo né esses rallies aí o mercado costuma chamar de bear market rallies né e isso daí é bem passageiro pessoal pode subir mais um pouco aqui mas pelo andar da carruagem quando a gente olha os indicadores econômicos mercado imobiliário assim você acompanha aí também né Alex os indicadores eles estão se deteriorando semana após semana confiança do consumidor tá níveis muito baixos né hoje saiu pedidos iniciais de seguro desemprego mais uma queda mais uma deterioração mais pessoas né pedindo seguro desemprego pela primeira vez eu vou até achar essa imagem aqui que ela é interessante ó então assim a gente tem vários indicadores mostrando a economia desacelerando né então daqui a pouco o mercado vai começar a revisar os ENs e aí você vai ter que ficar de olho nisso porque não é só ah William mas eu não opero S&P não tem problema vai mexer em tudo deixa eu só achar essa imagem que eu quero achar aqui Alex então tranquilo é interessante também que comentando lá que a gente postou você publicou no seu canal lá do Telegram publiquei também aquela mudança lá que a Casa Branca fez né a definição de recessão técnica né dois trimestres consecutivos de queda do PIB né e foi o que veio né mas hoje hoje saiu o dado de PIB mas na segunda-feira eles soltaram uma nota lá que agora essa não era mais a definição de recessão né que não existe recessão mesmo com duas quedas dois trimestres consecutivos de queda do PIB com o mercado de trabalho forte né o mercado o nível de desemprego ainda está baixo né apesar de o último dado não ter vindo tão bom o nível de desemprego está muito baixo o mercado de trabalho continua aquecido nos Estados Unidos eles foram lá e mudaram eles olharam olharam ali para o dado de emprego que estava bom mas também não olharam lá para o dado de confiança do consumidor que está ruim vendo as moradias novas que está ruim não olharam nem outro dado ruim olharam para um dado ali que eles queriam olhar para fazer a mudança da definição e recessão né interessante o carro andando eles trocando a roda e mudando a regra do jogo exatamente e também por que eles fazem isso cara porque no final desse ano em novembro tem as eleições midterms né e esses indicadores que são divulgados por órgãos do governo eles são muito manipulados principalmente esse aí de emprego que mexe diretamente na popularidade ali dos democratas né existe uma pesquisa ali que é paralela ao paywall o ADP voltou falar nisso então o ADP vai voltar nessa próxima agora nesse próximo mês agora vai sair o report eles mudaram a metodologia de cálculo mas não é o ADP que eu estou falando é o Household Survey que é também feito pelo B pelo BLS desculpa e ele tem uma metodologia bem diferente ela mostrou aí que desde abril cara teve uma perda muito grande no mercado de trabalho né mas ali no dado principal no paywall até postei sobre isso no canal o dado do paywall vem mostrando alta né e tem uma divergência muito grande quando a gente olha para os pedidos em ciais de seguro desemprego que é esse que está na tela vem mostrando uma deterioração bem grande que acompanha essa pesquisa aí Household né tradução literal seria pesquisa domiciliar né mercado de trabalho e vem descolando bastante aí os pedidos iniciais subindo forte então assim esse é só um dado tem vários outros que mostram que a economia ela está desacelerando né se realmente a gente vai ter uma recessão o ano que vem ou se o FED vai conseguir adiar isso com a política monetária ainda não dá para saber mas se tratando de S&P 500 tá que é o foco aqui enquanto o mercado tiver com um earnings per share alto ele deve continuar ali trabalhando entre 4.300 quando o mercado começar a precificar um pouco mais esse cenário de recessão no earnings per share futuro aí segura que tem muito para cair aí isso daqui pode vir a níveis muito mais baixos pode falar posso ler uma pergunta aqui do nosso colega aqui de Telegram isso vamos vamos assim o que eu tinha para falar era mais os FED Funds eu quis complementar aí com S&P né agora vamos ver as perguntas que o pessoal tem aí relacionado a isso boa noite William e Alex vocês acham que o aumento de juros do FED já está impactando os dados econômicos recentes poderia dar alguma projeção sobre esse impacto ele está perguntando se já está fazendo efeito na economia nos outros nos dados que estão saindo os juros mais altos as altas de juros que começou aí não lembro se foi em março que começou as altas do FED não lembro exatamente que mês que começou em março sim já está fazendo principalmente no mercado imobiliário e no setor de tecnologia a gente viu aí principalmente a gente viu nos balanços de algumas empresas de tecnologia as empresas recamando bastante falando sobre demissão muitas empresas estão pensando em diminuir a quantidade de funcionários o mercado imobiliário talvez é o mais afetado porque os juros do FED subindo os juros mexe nos custos de financiamento os custos de hipoteca e a gente já está vendo essa deterioração já faz alguns meses essa subida de juros do FED ela não tem um impacto imediato mas depois de algumas semanas e meses isso começa a pesar na economia então respondendo a sua pergunta já está impactando sim com relação a projeção desse impacto o mais provável é a recessão é o que tudo indica a gente tem dois eu tenho dois spreads principais aqui pessoal que eu gosto deixa eu até arrumar isso aqui que é o spread dos yields de 10 anos menos o de 2 anos e o spread dos yields de 10 anos menos o de 3 meses esses spreads eles estavam bem descorrelacionados mas quando o FED começou a subir juros eles estão indo pela mesma direção quando esse spread aqui inverter o de 10 anos menos de 3 meses aí a recessão na certa porque aí indica que os yields de títulos de vencimento de 3 meses estão maiores do que os yields de 10 anos isso aí é uma anomalia que precedeu todas as recessões eu não vou entrar em detalhes o porquê que isso precede a recessão mas é o indicador mais confiável de recessão que existe e olha o caminho que ele está indo para a inversão então assim se tem alguma projeção de o que as subidas de juros do FED pode causar é essa recessão acho que não tem definição melhor aí exato e os dirigentes do FED políticos no geral como tem eleição aí no final do ano eleição de midterms querem que não falam dificilmente ele vai ver lá o FED falando que vai ter uma recessão se ele falasse a principal coletiva de imprensa tem probabilidade de 90% de acontecer uma recessão na hora que acontecesse isso o mercado nunca você vai ouvir isso nunca vai é interessante pensar na retórica uma das melhores políticas que o FED os dirigentes do FONC tem é a retórica o qual o pessoal todo mundo está prestando atenção no que ele está falando e dificilmente ele vai comentar de uma maneira negativa assustando o mercado acionário a comunicação a forma como o Banco Central se comunica ela é importantíssima para quem opera porque ela é extremamente sutil você nunca vai ver um banqueiro central falando nós vamos subir juros então é diferente a forma como eles se comunicam e se tratando de recessão também não vão falar é provável que uma recessão eles nunca vão admitir isso porque eles estão admitindo que o trabalho deles não serve para nada então a comunicação deles é diferente os indicadores do mercado de trabalho tiveram uma deterioração é aquela ladarinha que quem sabe ler e entender consegue extrair a alfa consegue pegar esses detalhes é um pouco difícil para quem está começando mas fazer o que? tem que entender isso aí é engraçado a Janet Yellen falou hoje e as falas dela estamos vendo uma dramática desaceleração do crescimento ela comentou que a gente ia ver um breve período de recuperação para depois voltarmos a crescer e voltar a ter lucros então é interessante também o que ela comentou eu fiquei de olho nesse horário mas eu creio que não fez preço no mercado essas falas dela de hoje que eu estava até interessado em saber porque ela ia falar hoje logo após sair os dados do PIB acho que ela talvez fosse falar algo que pudesse impactar não, não ela pode até falar alguma coisa que tenha impacto mas a secretária do Tesouro não mexe em política monetária não tem ela pode dar o palpite mas não mexe em nada então quem tem ali quem impacta realmente no mercado são os membros votantes do FOC o resto é palco furado mas a gente tem que prestar atenção no que eles falam também ela é secretária do Tesouro a gente tem que olhar o Wilson falou nunca é falado de forma curta e direta é sempre nas entrevistas exatamente exatamente tem mais pergunta aí pessoal tem mais alguma dúvida ficou mais alguma pergunta queiram fazer para o William para mim fiquem à vontade o Rogério ele mandou ele falou um negócio aqui uma passagem na taxa do BOC Banco Central do Canadá ele entendia o que ocorreu agora estava precificado 75 e veio 100 base points o CAD valorizou ainda mais é isso daí quando o Banco Central surpreende ninguém ou poucos estão posicionados para se proteger daquilo corre todo mundo comprar ou comprar a estrutura para se proteger e isso aí mexe no mercado inteiro legal Rogério já entendeu a mensagem já viu a decisão de política humanitária do Canadá e o que ocorreu legal como começar a estudar sobre mercado imobiliário americano você fala em que sentido Denis no sentido dos dados ou o que você quer investir no mercado imobiliário de algum ativo que tenha relacionado ao mercado imobiliário só para eu não sei se o William entendeu a pergunta eu entendi a gente citou o mercado imobiliário e eu vou responder de duas formas tanto para quem opera quanto para quem quer investir no mercado imobiliário esse mercado aí Alex é o mercado que eu mais tenho conhecimento porque eu sou engenheiro civil por formação e eu trabalhei muitos anos em construtora em incorporadora fiz um monte de prédio de aqueles condomínios de casa e tal fiz obra para caralho comprei e vendi muito apartamento quando eu fazia isso eu ainda não tinha conhecimento do mercado era um saídinho ou qualquer outro e ganhei dinheiro em algumas obras em alguns imóveis perdi em outro então assim aprendi ali e eu posso falar se você quer aprender a investir no mercado imobiliário americano pesquisa sobre os redes e as empresas do setor imobiliário agora um detalhe tá cara esse setor é um dos piores setores para investir ele é sempre um dos primeiros a entrar em recessão e ele na verdade os indicadores do mercado imobiliário eles ajudam a gente a antecipar quando está vindo uma recessão por exemplo o preço de se construir um imóvel hoje em alguns estados dos Estados Unidos é maior do que os preços de vendas das casas então muita gente já começou deixar de pagar as hipotecas e deixar de tomar financiamento e esse é um dos pilares para começar uma recessão com relação a indicadores do mercado imobiliário existe tem vários não vou lembrar todos de cabeça mas temos New Home Sales que é venda de casas de novos imóveis venda de casas existentes venda de imóveis existentes que é o Existing Home Sales temos aí o Building Permits que é as licenças os alvarás de construção quantos alvarás foram emitidos pelas prefeituras dos condados isso aí ajuda a gente a entender quantas quantas pessoas estão indo atrás de construir incorporadoras tem o índice da Case Shiller que é um índice de preços de imóveis eu não vou lembrar todos de cabeça não você já falou a maioria deles que eu lembrava são esses que eu me lembrava também o pessoal também traduz como se eu olho o investimento traduzido ele fala vendas de casas usadas que é existe a tradução tem mais alguns outros que eu não vou lembrar de cabeça mas começa por esses aí legal e o Lucas perguntou se tem uma expectativa para o PC de amanhã amanhã assim o PC ele é um indicador favorito de inflação do Fed por causa do método de cálculo dele mas amanhã especificamente Lucas eu não opero porque é a última sexta-feira do mês eu já me dei muito mal operando nesse tipo de dia e tem alguns dias aí que eu prefiro nem abrir a plataforma então eu nem olhei isso aí mas vamos dar uma olhada aqui eu estou olhando aqui que a expectativa é 0.5 para o Core PC eu acho que o que ele perguntou é com relação ao mercado sim como que o mercado vai reagir assim o PC cara ele é um indicador não é tão volátil igual o CPI vamos só ver que eu estou abrindo é os melhores movimentos assim que eu já observei foi sempre que lhe dados de inflação foi do CPI apesar de ser o FED olha mas nunca vi tantas movimentações assim como foram fortes as do CPI tanto para cima para baixo o CPI é o que os jornais colocam lá na capa do jornal porque é a inflação que realmente chega no bolso do consumidor é onde está a pressão no governo no FED amanhã cara é esperado o principal indicador é esse daqui o Core PC deflator que é esperado uma alta de 0.5 em junho subindo de 0.3 então qualquer coisa muito acima disso tipo 0.7 0.8 0.9 1% de alta você vai ver você vai ver os FED FED se mexendo aqui só para quem não souber entrar eu não sei se tem delay esse gráfico aqui no Trade View não tem porque eu assino o Data Feed mas para abrir esse gráfico aqui no bar chart nesse link que eu mandei você vai vir aqui no contrato que você quer abrir clica nesses três pontinhos que vem aqui Interactive Chart vai abrir isso se você ver o ZQ caindo pode ter certeza que o mercado está apostando em altas uma precificação de taxas mais altas e aí você vai ver o dólar voltando a ganhar força índices caindo se você ver aqui um CPI abaixo onde está CPI não desculpa PC abaixo ou dentro da expectativa talvez os FED Funds aí não se vejam muito abaixo da expectativa vai continuar esse rally aí nas ações pode continuar esse rally dólar continua perdendo força basicamente é isso superficialmente falando aí nem estou olhando aí os PDFs do grupo de research dos bancos quando eu vou operar um dado eu faço uma preparação melhor mas basicamente operar um dado é isso aí então fica de olho é que além do PC principal no core no núcleo o core é o índice que exclui os índices de energia e alimentos ele é mais interessante para identificar o núcleo ele é o núcleo da inflação os itens de energia e alimentos eles são voláteis por causa de sazonalidade de oferta sazonalidade de demanda então foca aqui e eu acho que é isso aí né Alex ah cara ficou muito muito boa essa live vou deixar gravada aqui para o pessoal voltar e assistir lembrar para o pessoal dar uma olhadinha lá nem todos aí acompanham ao vivo então o pessoal que ficar com alguma dúvida coloca nos comentários ali como que a gente acha você nas redes sociais onde que você interage mais com o pessoal só para o pessoal saber como te seguir no Instagram é onde o pessoal consegue falar comigo lá no Telegram não tem como o pessoal me mandar mensagem vou mandar o link aqui vou mandar o link do canal do Telegram também apesar que todo mundo que está aqui já deve seguir lá olha aí o link do Instagram e do Telegram Lucas Matos falou excelente excelente parabéns pela live obrigado Lucas Denis Damaceno show de bola pela live muito obrigado é isso aí pessoal tamo junto acho que o link não acho que o seu link não veio se colocar aqui no chat privado deixa eu mandar aqui é porque o YouTube ele bloqueia quando você manda aqui para então se quiser botar ali eu coloco aqui no agora sim o Instagram sigam o William agora sim e comentando com o pessoal também quem quiser estar ali no grupo dos apoiadores o William participa lá com a gente a gente não consegue conversar sempre mas quando a gente conversa saem uns insights muito bons sobre operacional sobre como está o mercado então fica o convite para entrar no grupo dos apoiadores eu vou até mostrar aqui rapidamente eu não sei se o Eric está na live ainda mas foi lá pelo link dos apoiadores que eu conheci o Eric o Eric me indicou lá para o pessoal da Liberta e está saindo um negócio aí fechando o contrato lá se eu não tivesse se eu não conhecesse o Alex eu não conheceria o Eric entendeu assim é legal estar presente num ambiente desse pessoal porque é contatos você vai tendo acesso você vai tendo contato com pessoas que vivem aí no mercado estão por dentro do que acontece sabem do que estão falando tem alguns sardinhas ali né Alex mas a maioria do pessoal ali é gente boa cara bom mesmo a galera tem bastante gente tem vários professores que estão lá também então aqui o nosso canal aqui tudo que tem acesso é um grupo do panorama lá os apoiadores aqui onde eu coloco os artigos coloco alguns insights alguns papers de vez em quando que eu recebo eu compartilho aqui com vocês o grupo nosso aberto à discussão lá o clube de opções que a gente está fazendo um curso de opções lá com o Gustavo Papetti que é um excelente professor excelente didática tem algumas aulas aí está no YouTube também para quem quiser dar uma olhada as primeiras aulas o grupo de criptos e um grupo de quanti e programação então a gente foi até abrindo por temas aqui para não ficar tudo embolado do mesmo grupo porque tem alguns experts em cada área ali que vão comentando mais sobre cada tema então aí fica o convite ali também é um grande local para o network conhecer outras pessoas também o William já conhecia antes da criação do grupo mas por conta do grupo conheci outras pessoas que falam sobre mercado aprendendo mais e para também fazer negócios fazendo parcerias que nem você conheceu o pessoal da Liberta e tem o pessoal da Liberta tem o pessoal da RF Intermarket tem o pessoal da Genial tem o pessoal da XP do BTG tem gente de tudo quanto é lado dentro do nosso grupo então fica o convite ali a entrar nos apoiadores que é essa forma que eu consigo manter aqui o canal principal que é o canal de notícias para vocês é isso aí tem que apoiar mesmo pessoal uma boa noite obrigado pelo convite do Alex obrigado você William sempre que quiser sempre que quiser será sempre muito bem-vindo para a gente falar sobre mercado americano abraço abraço cara obrigado